Macau, terra minha, trazes lembranças de uma quinta. As cobertas de folhas e flores são alegres as tuas cores. Macau, terra de lenda, os contos são tuas fazendas. Eu gostei de ouvir esse âmbro, mas sento esse âmbro, até que eu me deixe em casa. E o ambiente português que mantém. Essa é a música. Macau, viveste, solos e da tua mãe. Macau, viveste, solos e da tua família. Você não é para eu me lembrar? Você não é para eu me lembrar? Símbolo da paz E é da beleza